Você tem um carro que atende o Black, será que vale a pena em algum momento fazer corridas do X, do Comfort? É o que vamos tratar neste vídeo. Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japá. Olá, meu nome é Luiz Satada e sou motorista de aplicativo atuante da cidade de Mogi das Cruzes há mais de 4 anos e meio e posto muito conteúdo relacionado às questões financeiras e ao desenvolvimento pessoal. Bom, gente, eu fiz corridas hoje, outros dias também, no X. Faço no Comfort, de vez em quando também na 99. Será que vale a pena? Por que eu faço? Hoje eu quero mostrar corridas que eu fiz no X, é claro, como deslocamento. Quero falar para vocês quando que eu faço, por que que eu faço e se vale a pena. Mas, isso eu vou mostrar no dia a dia, na minha jornada. Então, vamos acompanhar a minha jornada, mas antes de começar, já deixa aquele like no vídeo. E se você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e ative o sininho para não ficar de fora de nenhum conteúdo que eu posto diariamente aqui no canal. Beleza? Fala pessoal, uma ótima tarde a todos. Então, hoje, sabadão, dia 3 de dezembro de 2022, iniciando mais uma jornada saindo aqui da cidade de Mogi das Cruzes. Vamos começar um pouco mais tarde hoje. Vamos trabalhar aí a parte da noite e a madrugada também, neste dia chuvoso que está no dia de hoje. Beleza? Então, vamos ligar o aplicativo e vamos para a luta. Então, agora são 17 horas em ponto. Vamos iniciar a nossa jornada aqui. O aplicativo na tela, o saldo, duas viagens R$14,20. Deixa eu mostrar aqui para vocês. R$14,20. 15 minutos de trabalho, R$14,20, certo? Então, vamos ligar aqui o aplicativo. Também a missão. Cadê a missão aqui? Ih, a missão não está aqui. Vamos olhar por aqui então. Oportunidades. E essa aqui, conclua essa missão. 33 viagens, que foi realizada no total, conforme o fechamento do dia anterior, vocês viram? Então, falta mais. 37 viagens no total para ganhar R$260,00. Vamos ligar aqui o aplicativo. Vamos colocar Morumbi Shopping. Dois destinos. Confirme o carro que você está dirigindo. Ok. Eita, uma fotinha. Então, vamos lá. Tirada a foto. Vamos colocar Morumbi Shopping. Dois destinos. Olha, já está um dinâmico bom agora, hein? Vamos deixar tudo habilitado. X-Comfort Flash habilitar o dinheiro também. E vamos para a luta. É, vamos lá então. Agora, deixa eu zerar aqui. Pronto. Zerado. E vamos para a luta, beleza? Daqui a pouco a gente voltar. Bom, gente, voltamos agora. 18 horas e 56 minutos, ó. Cheguei em São Paulo. Aqui é Santana, né? Vamos ver as viagens que eu fiz aqui, ó. Até agora, 105 mais 14 de ontem, né? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui as viagens, ó. Vamos lá então, ó. Essa aqui foi a viagem do dia anterior, ó. Depois das quatro. E eu comecei aqui, ó. Logo que eu liguei o aplicativo, ó. 5 horas, 5 e 3, tocou, ó. Do Shopping, para Arujá. De Arujá, eu peguei, ó. Peguei um curtinho aqui, ó. Quatro minutos de viagem. Olha, ganhei 5 reais de caixinha. Estava dando 20 reais. Aí ele me deu 5 reais de caixinha. Então, quatro minutos de viagem. 1 km e meio. 24 reais. Foi no X, hein, gente? Porque a dinâmica foi de 13 reais. Então, fiz essas duas corridas no X. Ó, esse de 42. Que eu saí de Mogi. E esse, lá em Guarulhos. Então, foi show de bola. Foi melhor do que essa viagem do Black, ó. Essa viagem do Black levou 17 minutos. Peguei trânsito. Só que só foi 8 reais de dinâmica, né? 3 km. Esse foi 1 km e meio, ó. Metade. Então, gente. A questão aqui não é X ou Black. A questão aqui é... Essas duas primeiras corridas aqui, foi deslocamento. Então, mesmo que não pagasse tudo isso, dependendo... É claro que quando é Guarulhos para Guarulhos, eu não faço. Se fosse Guarulhos para Rodoviária Tietê, Vila Guilherme, Vila Maria ali perto, né? Ou ali no Braz, qualquer lugar que avance, né? De Guarulhos para São Paulo, eu faria no X. Eu poderia fazer, aliás, né? Mas essa corrida era muito boa, por isso que eu acabei fazendo. O dinâmico estava muito bom. Então, agora estamos já em São Paulo. Ó, o dinâmico aqui deu uma caída. Quando eu cheguei aqui, o dinâmico estava maior. Aliás, deve estar maior, né? Vamos ligar aqui o Black. Estou na parte norte de São Paulo. Estou bem aqui, onde não tem dinâmica. E vamos ligar o Comfort para ver o dinâmico do X, que deve estar melhor, né? Eu acredito, né? É, está mais ou menos a mesma coisa. Aqui o dinâmico está forte. E nós estamos aqui em cima. 12 e 80. 8 minutos para buscar. Aí não dá. E vai lá para cima. Aí não tem como. Então, continuamos aqui a nossa jornada, iniciando a nossa noite aqui em São Paulo, beleza? Daqui a pouco a gente volta. Bom, gente, voltamos então. Ultrapassamos a meia-noite. Vamos ver como foram as corridas da nossa noite. Não teve muitas dinâmicas. Perdi algumas dinâmicas. Vou mostrar aqui para vocês as corridas. E já estamos iniciando a madrugada. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Bom, gente, então. Meia-noite e seis. Até agora, R$290, R$5,9 em doze viagens. Que não é doze, são dez. Porque dois é do outro dia. Menos R$14,20 até agora, R$276,39. Então, vamos entrar no detalhamento. E vamos ver as corridas também, ó. Até agora, R$6,20. Que, na verdade, não é 20, né? 15 horas é da manhã. Então, são seis horas, né, gente? Vamos colocar aqui seis horas. Dividido por seis. Aí não está ruim, não, gente. Ó, R$46,00 por hora. Não está ruim, não. Vamos ver as corridas. Ó, foi R$14,00 de promoção do Turbo. E R$8,00 de caixinha. Vamos abrir aqui para ver as corridas. Comecei com duas corridas. Essa aqui foi de ontem. Aqui, ó. Duas corridas no X. E aí, depois eu fiz essa aqui. Eu ganhei uma caixinha. Corridinha curtinha. Ganhei uma caixinha. Olha, R$17,27. Aqui foi no Brás, ó. Foi na igreja, ó. Para a Bela Vista. R$17,26,00. R$10,25 de dinâmica. Aqui já caiu dinâmica. Ó, perdi a dinâmica. A única dinâmica que eu consegui na parte da noite, né? Início da noite foi essa. Depois acabou. Bela Vista Consolação. Aí para a Vila Madalena. Aí de lá eu tive que subir para a Perdizes. Porque lá estava parado. Aí eu peguei essa aqui curtinha também. E depois eu peguei essa também curtinha. Mas essa já foi melhorzinha. Aí eu fui para o centro. Esse aqui foi os jovens que foram lá para o Promagno. Vai ter o evento. Está tendo o evento lá no Promagno. E aí aqui de Perdizes eu vim para a Vila Mariana. Com uma paradinha aqui na climação. Deu R$55,00 em 34 minutos. Começou a madrugada. Vamos ver se tem alguma dinâmica. Vamos habilitar aqui o black. Nada de dinâmica na região central. Nada, nada, nada. Pouquíssima dinâmica. R$1,00. Beleza? Então começou a madrugada. Vamos lá. Daqui a pouco a gente volta. Bom gente, voltamos agora 5 horas e 35 minutos. Finalizamos aí a nossa jornada. Vou mostrar para vocês as corridas e fazer uma narrativa de como é que foi essa madrugada. Não foi fácil, mas a gente sempre está aí na luta. Vamos lá então. Bom, então vamos lá. Depois das 4, eu ainda fiz. Está registrando 4, mas são 3 viagens 6297. Vamos ver aqui. As viagens depois da meia-noite, como é que foi a madrugada. A noite foi fraca. Foi fraca, mas teve um bom rendimento, né? Um rendimento razoável, né? Para final de semana. Aqui, ó. Acho que essa aqui foi a última que eu mostrei para vocês, né? Aí depois da meia-noite, ó. Eu peguei essa corrida aqui. 2 minutos 10 reais, ó. Lá no centro. 9 minutos 21 reais, ó. Dinâmica bem baixa. Sem grandes dinâmicas. 18 minutos 26 reais com turbo. O que ajudou um pouco também foi o turbo, ó. 32 reais e está indo para a Liberdade, com turbo, mas sem dinâmica. Também sem dinâmica. 40 reais 22 minutos. Que eu peguei na Barra Funda, no centro de São Paulo. Aí aqui, Consolação Santa Cecília, ó. Corrida boa. 4 reais de dinâmica. Então, onde não teve turbo, teve dinâmica aqui, ó. Higienópolis, Bela Vista. Aqui eu já estava pensando em ir para casa, ó. Bela Vista para o centro também, ó. Aqui, 21 reais. Aí eu já vim aqui para cima no Canindé, ó. Peguei uma corrida de 18 reais, 5 reais de dinâmica. E aí depois, como tinha dinâmica, deu 27 de dinâmica. Eu peguei 27 de dinâmica, mas não caiu a corrida. Aí eu peguei essa aqui, curtinha, ó. 4 minutos de viagem, 23 reais. E agora vamos para casa. Vou fazer o fechamento e a gente volta para mostrar para vocês. Estamos aí a 48 minutos de casa, ó. 55 km, gente. Ainda é uma viagem pela frente. Quando eu finalizo o meu dia, ainda temos uma jornada aí. Que é a viagem para casa. Beleza? Daqui a pouco a gente volta. Bom, gente. Voltamos agora às 6h30. Já fiz as contas. Vamos então para o nosso fechamento de ganhos e o custo do dia de hoje. Vamos lá, então. Aplicativo da Uber na tela. Antes das 4. Um total de 18 viagens, 479 reais e 75 centavos. Em 9 horas e 59 minutos online. Porém, desses números, tiramos duas viagens. Tiramos também 14 reais e 20 centavos. E também 15 minutos que foram números do dia anterior. Depois das 4, mais 4 viagens. 62 reais e 97 centavos de ganhos. Em 1 hora e 6 minutos online. Então, somando aí, as viagens. 18 menos 2 mais 4 vai dar 20 viagens. Os ganhos. 479,75 menos 14 reais e 20 mais 62 e 97. Temos um ganho total bruto de 528 reais e 52 centavos. E os ganhos por hora. 9 horas e 59 minutos menos 15 minutos mais 1 hora e 6. Fechamos com 10 horas e 50 minutos online. Que vai dar uma média de 48 reais e 80 centavos de ganhos por hora. O ticket médio por corrida é 528,52 dividido por 20 viagens. Vai dar uma média de 26 reais e 42 centavos de ganhos por corrida. Agora, vamos para o custo e ver primeiro quantos KMs nós rodamos. 6,5 e o KM de hoje ficou em 263 com autonomia média de 10,5 KM por litro de gasolina. Então, agora vamos para o custo. Vamos ver aí o consumo primeiro. Pegamos o KM de hoje, 263 e dividimos pela autonomia média 10,5. Vai dar um consumo de 25 litros, 0,47. Multiplicando por 4,99 que é o valor que eu pago por litro. Temos aí um custo de 124,98 reais mais 4,20 de pedágio. Temos um custo total de 129,18 reais. Subtraindo esse custo do ganho. 528,52 menos 129,18. Temos aí um ganho líquido total do dia de 399,34 reais. O custo por KM, nós pegamos aí o valor da gasolina, 124,98. E dividimos pelo KM rodado 263. Que vai dar uma média de 47 centavos por KM. Então, esses foram os números de hoje de ganho e de custo. Lembrando, como eu sempre falo, o fechamento que eu faço é um fechamento diário. Por isso, eu coloco só o custo do dia. Que é o combustível e o pedágio quando tem. Os demais custos vai tudo no fechamento do mês, tudo detalhado. Beleza? Bom, gente. Então, estamos finalizando mais um dia de trabalho. Vocês viram o rendimento. Deu quase 50 reais por hora. Foi muito bom. Trabalhei poucas horas, né? Foram quase 11 horas. Então, levando isso em consideração, foi muito bom. Claro que, por ser um sábado, a gente esperava um pouco mais. Eu achava que a madrugada ia bombar. E conseguiríamos fazer um resultado maior. Porém, mesmo assim, ainda não foi ruim. Conseguimos bater quase 50 reais por hora. Trazendo aí, pelo menos, a nossa meta mínima, que é o 500 reais, né? Queria bater 600, mas eu já passei da hora e eu tenho que descansar para o próximo dia. Bom, agora eu quero responder a pergunta que eu lancei no começo do vídeo. Sobre Uber Black. Faz X? Faz Comfort? Faz 99 Comfort? 99 Pop? E aí? Será que vale a pena? Será que devemos fazer? Não devemos fazer? Eu vou falar a minha opinião e como que eu utilizo isso. Porque, às vezes, vem o pessoal que não acompanha muito o canal e fala aqui. Ah, não vale a pena comprar carro Black para ficar fazendo X, ficar fazendo Comfort? Enfim, sempre tem esses comentários. E quem acompanha o canal já sabe que eu faço X e Comfort para deslocamento. Faço 99 Pop para deslocamento. Então, é fácil criticar para quem não está na pele do outro. Eu tenho certeza que aquele que critica, se morasse onde eu moro e fizesse Black onde eu faço, tenho certeza que faria Comfort. Veja, tenho certeza que faria X e também faria 99 Pop. Eu só não faço em Drive porque não toca em Drive aqui em Moji. Então, pensa comigo. 60 KM para chegar na atuação do Black. Se você vai e faz uma corrida X, duas corridas X no meio do caminho e levanta lá 40, 50, 60 reais, 70 reais. Às vezes, até 100 reais. Será que não vale a pena? Você já está se deslocando. Você já vai andar esse percurso vazio. Então, dessa forma, com certeza vale a pena. Vale muito a pena. Então, eu acabo fazendo justamente porque ajuda no meu custo. É claro que, se eu for direto para a Sampa, com certeza eu vou levar menos tempo. Porém, eu vou rodar vazio. Então, às vezes vale a pena sim fazer essas corridas e acaba ajudando a pagar o meu custo. Outro momento que eu também faço, às vezes, Comfort. Quando eu estou na área do Black, gente, eu não faço o X. Nem para bater meta e nem para bater promoção. Também não critico quem faça porque cada um tem a sua necessidade, cada um tem o seu pensamento e a sua forma de trabalhar. Se no final está batendo as contas, isso é o que importa. Cada um sabe o que faz. Agora, eu não faço e eu tento fazer no máximo um Comfort. Quando está muito fraco a demanda, quando de repente toca um Comfort para mudar de região, porque não está tocando, aí eu faço. Então, gente, aí eu faço. Porque aí acaba ajudando um pouco nos ganhos. O Comfort, o valor já é um pouco maior que do X. Agora, o X eu não faço a não ser para deslocamento. Beleza? E também, se na área do Black, de repente, tiver um dinâmico bem alto, aí até vale a pena sim fazer o X, por que não? Imagina que tenha um dinâmico 30 naquele local e não toca Black. Não toca Black e toca um dinâmico 30. Mais uma corrida de R$7,00, R$37,00 em 5 minutos, por exemplo, no X, será que não vale a pena? Claro que vale a pena. Vale a pena sim. E se você faz, está valendo a pena. Ah, beleza, se fosse no Black, daria R$40,00. Mas está bom, se não está tocando Black e só toca X no dinâmico, você vai lá e faz o dinâmico 30 mais 7, R$37,00. Claro que se fosse 40 no Black, valeria a pena. Mas R$37,00 também vale a pena, porque o dinâmico é 30. Então, gente, às vezes temos que pensar e não ficar criticando. Aquele cara que critica, pouco faz e pouco consegue. Por quê? Porque ele fica criticando e olhando os defeitos do outro, mas não consegue ver os seus próprios defeitos. Estratégia é assim. A gente escolhe e a gente pode acertar. A gente pode errar. As corridas, a mesma coisa. Às vezes a gente pega uma corrida achando que é bom e vai para um outro lugar e dá ruim. Às vezes a gente pega uma corrida que às vezes a gente até pensa que é ruim, vai para longe achando que vai dar errado porque dificilmente a gente pega o retorno. E às vezes a gente pega o retorno. Quantas vezes vocês já não fizeram, eu já não recebi também relato, de uma corrida que você fala, ah, eu vou fazer, vou arriscar, mas não sei se eu vou pegar a volta. E às vezes pega e faz um resultado legal. E às vezes você vai num lugar que você acha que vai pegar retorno porque o horário é propício e você acaba não pegando. Então, a gente tem que fazer as escolhas. E às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. Não é isso? Então, finalizando mais esse dia aí, levando esse ensinamento para vocês, a minha forma de pensar. Espero que tenha ajudado. Já aproveita, deixa aquele like porque ajuda muito no meu trabalho. E claro, se puder, compartilhe esse vídeo com o seu amigo no seu grupo de WhatsApp na sua rede social. E se caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e deixe-se em ativado porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Um ótimo descanso para você que está em casa, um ótimo trabalho para você que está nas pistas. Que você tenha muitas viagens abençoadas e um ótimo ganho no final do seu dia. Chegando em casa sempre com saúde, com segurança, com alegria. E claro, com muita gratidão no seu coração. Tá bom, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus, excelentes viagens e ganhos a todos e até o próximo vídeo!